Takisita Samurai, Deputado Estadual no Estado de Pernambuco 10, 5, 5, 4 Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas Se você não assistiu o último vídeo que foi de casamentos bizarros Um mais dói do que o outro Vou deixar o link aqui no cartezinho para você E no final desse vídeo também E se puderem me ajudar com o like de vocês Faz uma diferença enorme, bonito E sem meselongas, bora para o vídeo Negamari 11303 me deu o seu voto E com o seu, e o meu e o da minha irmã Já são 3 Vou publicar de novo Preciso de um Gogoboy para o dia 22 do set Barato, mas não precisa ser feio 100 reais Aqui do Independência 45 minutos no máximo Vestido de polícia Chama a inbox Tá precisando de Gogoboy Não muito bonito Hummm Tô vendo tudo Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada A cigana leu a minha mão e disse Você vai pegar em muito dinheiro e vai viajar muito E não é que eu virei cobrador? E vai dizer que tu não tem uma foto assim? Hummm Eu acho que eu tenho uma foto assim Mas não com essa cara aqui Boa tarde, amigo O iPhone chegou certinho Porém... Cadê a nota? Preciso da minha nota Olá, amigo Sua nota é 10 Parabéns Você é um ótimo cliente Higiene Este é o seu banheiro Ajude a mantê-lo limpo Por favor Não caga aqui nesse banheiro Tenha consciência Proibido cagar Apenas pra xixi Topa tudo, Caratinga Olá Procura uma mulher que queira um relacionamento sério Mora em Caratinga Chama no zap Cala em Caratinga Procurando um novo amor Se você gostou dele Procura ele O cara é bonito Legal e bonito Gente, não tem coisa melhor do que estar assistindo aqui o Game of Thrones Tomando uma taça zona de champanhe de coca Aí minha namorada me mandou isso Duas chipas E um tolete Fica o nome do animal com a letra A O nome do animal com a letra A? É Elefante E eu que faço o ber de madrugada e minha mãe diz Depois das três da manhã me mande um áudio de hora em hora para eu ficar tranquila Ela tranquila dormindo desde as vinte e três e quarenta e cinco da noite Ventilador com motor de liquidificador Sai daí Mas para Lili, para com isso Lili O infame dessa mulher Oh, troço ruim Carregou a cabeça da galinha Ainda bem que a gente não come a cabeça A prefeitura vai dar um quilo de peixe esse ano E a última vez Um quilo de peixe a prefeitura vai dar esse ano, viu? Um quilo de peixe Atenção para os documentos Anota aí, viu? Anota aí, Emanuel, os documentos Se você quiser pegar um quilo de peixe É da prefeitura É, precisa só simplesmente de identidade CPF Certidão de nascimento Carteira de trabalho Comprovante de residência Duas fotos, três por quatro Passaporte Hemograma completo Carteira de habilitação Plano de saúde Segundo grau completo Título de eleitor Carteira de estudante Ter feito 450 pontos no Enem Escritura da casa Documento do carro Alvará Em dia Tem que ter Reservista Receita azul Cartão de vacina Cartão do SUS Cartão Bolsa Família E ter a pressão arterial Doze por oito Comprovada É pra você E você adquire Um seu quilo de peixe A todos Hoje é dia, hein? De me ver, né amor? De ver o Corinthians jogar Você eu vejo outro dia Quando o pé diz Para nascer na Suíça E de repente escuta Trinta ovos Por vinte real Pô, cara De novo Chevrolet Corsa Cento e cinquenta mil Quilômetros rodados Bragaça Paulista São Paulo Cinco mil novecentos reais Amigão? Tá procurando logo Pra te incomodar? Tá com tempo Pra passar raiva? Tá querendo brincar De mecânico? Então vem buscar Seu brinquedo Corsa noventa e sete Um ponto zero Documento ok Parabrisa trincado Motofuma Preço Só cinco mil novecentos reais Garantia até virar a esquina Quer? Quer? Não quer? Deixa pra quem quer WhatsApp Só quem viveu isso Sabe o que é suspense A varinha era fininha Mas quando acertava a lambada Quando você faz cosplay E até lhe confundem com o personagem é Vem Encerro hoje minha participação Não tô servindo de nada como vereador Não sirvo mais pra nada Não sirvo mais pra nada Se revoltou Quero mais ser vereador, mas não, não quero mais não Não sirvo mais pra nada Muito obrigado Fico decepcionado Por ter 25 votos Pelo tanto serviço prestado Que eu tive pra comunidade de São Fez, Araguaia E região De não ter reconhecido meu serviço Vocês não precisam de mim Vocês tem 4 anos Agora Pra vocês Que vendeu seu voto Povo corrupto, vocês não tem vergonha na cara Se venderam Mas não tem problema não Tá aqui meu título eleitor Aqui meu título eleitor Flávio Barbosa da Coisa Vou rasgar Nunca mais na minha vida eu candidato E não apoio ninguém Pessoas maravilhosas Pessoas que me tratavam bem Porque eu sou pobre Eles são ricos E eu tinha orgulho Eu comia na mesa com ele Deitava na cama com ele Não vá maldar Perdão Não malde Eu entrava Então quer dizer Mas Gente me pede A rocha Bora Vamos lá Tem gente que é excelente no que faz É isso aí É isso aí Senhora Mas o celular é seu Ou é do Adriano do Salão Parece que você mandou nele Sim meu parceiro O celular é dele Mas eu sou a esposa dele Entendeu? Não é caso que eu mando nele não Mas eu sou a mulher dele A mulher dele é eu Não é você não Viu? O celular é dele Mas nem se fosse meu também Se fosse pra vender Eu não dizia nada Mas trocar em passarinho Ele não vai comer passarinho Grava o áudio 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 Apaga não Eu mando Eu corto Eu corto Porque a mulher embaçou Eu estou em casa Estou apanhando aqui ainda Eu mandei tu achar graça Eu mandei tu achar graça Grava o áudio direito Apaga o áudio Filho Tira o frango do congelador Ai rapaz Eu pedi em caixa alta Sem cebola E acho que o povo Tem problema com interpretação de texto Queijo Nunca nem vi Nunca nem vi Boa noite Senhora O fabricante faz a mesma medida de altura Para todas as caixas Não temos problema com interpretação A senhora que se acha o centro do universo Quando a senhora for comprar uma pizza Leve a sua caixa alta E não terá problemas Enzo É para os fracos Cláudio César Giraia Jaspion Gibando Santos Agora eu entendi Por que dizem que recém-nascido Tem cara de joelho Namorei Mas não foi nada sério Ai eu decidi Que realmente O meu lado não era aquele A fruta Aquela fruta ali Não dava certo eu comer Não dava certo eu comer Mas tentou comer a fruta ainda É Eu comi a fruta Mas não deu certo Comeu? Comi Muitas frutinhas Mas não deu certo Eu preferi a banana Que foi esse espanto A banana A banana Só que você provou da banana Ai eu digo Aqui que é a minha pontuação Boa tarde Alguém do grupo poderia me dar O contato de Muriçoca O contato de Muriçoca O contato de Muriçoca Graçado aqui Postou as fotos Saiu postando foto aqui Deus e o mundo Saiu da cozinha Que eu cheguei aqui na cama Vi ele postando essa foto Eu desliguei aqui o wi-fi Urgente E eu não sei se essa foto chegou aí Me diz pelo amor de Deus Se chegou aí Pelo amor de Deus Se chegou Eu peço em 301 Perdão a vocês Chegou Já está até aqui na Paraíba Pode mandar mais Diga seu sobrinho Quando eu for aí Eu vou deixar uma caixa de chocolate Pra ele Viu Obrigadão Minha querida Aqui também Juazeiro na Bahia Chegou Vim perfeito estado Manda a data do aniversário Desse moleque Pra gente mandar uma bicicleta Pra ele Parabéns Chegou Foi bem chegado Aqui no Coluna E pergunta o menino O que que quer ganhar De presente de aniversário Que ele está merecendo Eu vou dar pra ele Viu Chia Labuf Se aquece para fazer caminhada E imagem se torna Uma batalha de Photoshop Já é um meme Meambulante Foi flagrada nessa posição A internet Não perdoa Bom galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau